Um influente site de política dos Estados Unidos publicou que o governo de Israel espiona a Casa Branca e o presidente Donald Trump há mais de dois anos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou a reportagem de mentira descarada. Mas o site, o político, afirma que escutas telefônicas foram instaladas em torres falsas de transmissão no entorno da Casa Branca, em Washington, logo que o novo presidente tomou posse. O sistema monitorava qualquer chamada via celular e ainda era capaz de identificar os usuários do aparelho e visualizar todos os dados armazenados. A espionagem foi descoberta pela CIA e pelo FBI, as agências de inteligência dos Estados Unidos. E segundo o site, Israel está por trás do sistema de escutas. A forma como tudo foi feito tem as características do serviço secreto israelense. O site afirma que depois da investigação, Donald Trump foi informado, mas decidiu não responsabilizar o governo israelense. Hoje, o ministro de Relações Exteriores, Israel Kantz, em um comunicado, negou categoricamente a reportagem do site e disse que Israel não espiona países amigos, principalmente os Estados Unidos.